A Faculdade de Desenvolvimento Regional em Santa Cruz de Capibaribe está realizando a Semana do Empreendedor. O evento acontece até esta quinta-feira, com palestras e minicursos. Não adianta o aluno ter só as disciplinas teóricas, sem vivenciar a prática. Através da Semana do Empreendedor, ele tem um contato com esse universo, que são as empresas que atuam aqui na região. E até dentro de cadeiras do curso de administração, nós estimulamos o aluno a desenvolver uma empresa, que a gente chama de empresa virtual, e colocarem ela em funcionamento aqui durante a Semana do Empreendedor. A palestra da noite de abertura teve como tema a arte da inovação como fator de desenvolvimento. Ver que empreendedorismo e inovação têm relações muito próximas. E o desafio é, numa terra de empreendedores, como a Santa Cruz de Capibaribe, desenvolver essa temática. Então eu trago uma espécie de trajetória desses conceitos na história e mostrar como, na atualidade, isso tem que ser tratado para que as empresas, para que as organizações, de modo geral, se desenvolvam melhor. O minicurso apresentado é segurança digital para nota fiscal eletrônica. Foi mostrar a importância de se ter certificado digital para o envio da nota fiscal eletrônica, a parte técnica, como funciona, quem é obrigado a ter, com relação à jurisprudência, qual o impacto que vai ter no mau uso do certificado digital, como é que ele vai impactar nas empresas, aonde todas as empresas vão ser obrigadas a ter o certificado digital para emitir nota fiscal. O minicurso trata de finanças pessoais, como o estudante Fadiri deve atuar para estar preparado para o futuro, tanto para a aposentadoria, para tratar de uma aposentadoria mais segura, quanto para cuidar da prosperidade e do futuro da própria família. A aluna do curso de Design de Moda, Roseli Cristina, ministrou o curso Consumidor Infantil. Como aluna, como é participar já ministrando o minicurso? É muito importante, viu? É assim, dá uma responsabilidade também para a gente, para mim, né? Então, é muito importante, porque a gente mostra, quer dizer, a gente diz, ah, eu acho que eu não sou capaz. Quando a gente começa, então a gente vê que realmente tem capacidade, só é em frente, né? Roseli é uma aluna que já vem há um bom tempo pesquisando sobre o consumidor infantil. Eu falei para ela que, por que não trazer para que os outros alunos saibam um pouco mais da sua pesquisa e utilizem dessa pesquisa como ferramenta de trabalho. Então, é importante para um administrador, para um contador e para um profissional de moda perceber que as mudanças sociais, as pessoas estão se modificando com o tempo. Então, essas mudanças também acontecem no setor infantil. Os alunos participaram ativamente de toda a programação do evento. O que te motivou a participar da Semana do Empreendedor? Olha, primeiramente, né, a gente sabe que, eu costumo sempre dizer, conhecimento nunca é demais. Então, quando a gente percebeu a estrutura organizacional da nova gestão dessa faculdade, a gente se sentiu mais motivado no fato de termos profissionais capacitados para estar do nosso lado e passar um conhecimento sólido, um conhecimento a nível nacional. Não um conhecimento local, mas o conhecimento que nós estaremos obtendo aqui, certamente, é um conhecimento de nível nacional e que vai fortalecer ainda mais o nosso conhecimento. Então, nós trabalhamos entrando em contato com os palestrantes, cuidando da estrutura interna da faculdade, no contato também com os facilitadores dos minicursos, de modo que os nossos alunos tenham a possibilidade de aprender novos conteúdos e aplicar aqui na sociedade e na comunidade de Santa Cruz de Capivariga. A Semana do Empreendedor é aberta ao público e a participação é gratuita.